Olá, tudo bem com vocês? Vocês pediram para mim falar sobre o Moto G7 da Motorola, esse smartphone que está fazendo muito sucesso no Brasil todo e eu vou falar as especificações técnicas deles. E galera, eu achei preços incríveis na internet, promoções muito boas e estou deixando o link aqui na descrição para você poder acessar, conferir todos os detalhes e quem sabe adquirir o seu. Esse smartphone tem excelentes avaliações e é produzido pela Motorola, uma marca extremamente confiável que já está aí há mais de 90 anos já no Brasil, é uma marca que tem muita tecnologia, tá? Então vamos lá agora para vocês entenderem o Moto G7, porque ele faz tanto sucesso. Bom, ele já vem com 32 GB de memória para você poder baixar aplicativos, poder colocar tudo o que você quer. Ele tem dual chip e também um Android Pie 9.0, Android mais atualizado aí. A tela dele é de 5.7 polegadas, ele tem 1.8 GHz e é octa-core 4G com a câmera de 13 megapixels. Isso é muito interessante, muito bacana para você que procura aí um smartphone para poder fazer boas fotos e ter uma usabilidade muito boa. O tipo de chip dele é o nano chip. Ele consegue colocar dois chips ali no slot, isso é muito interessante. A memória interna dele é de 32 GB e a memória RAM de 2 GB. O processador aí, 1.8 GHz com o octa-core Qualcomm Snapdragon 632, tá? 632. A tela dele é LCD IPS, ele tem 5.7 polegadas. A resolução é HD+, 720x1440, mas resolução de tela sensacional. Com o notch, que é aquela parte de cima dele, vai ficar 720x1512, tá? Aí já é incluindo o notch. A câmera traseira dele é de 13 megapixels e a câmera frontal, aquela que você usa para fazer a foto de selfie, vendo você na tela, ela tem 8 megapixels. E a filmadora é 4K. Olha só, excelente resolução. E você, caso precise de mais memória, você pode subir até 256 GB. Então, vai ser um celular que você vai ter bastante espaço para poder colocar. Só adquirir um cartãozinho, caso seja necessário, você utilizou tudo, pega um cartãozinho que é super fácil de encontrar e sobe ele para 256, tá? A bateria dele é de 3.000 mAh. Galera, normalmente quando você faz a aquisição do seu, dentro da caixinha, vem o telefone, o kit de manuais, o cabo de sincronização, um fone de ouvido estéreo, o carregador de parede e a ferramenta de remoção de chip. Muito interessante, esse smartphone é extremamente bonito. Vocês me pediram bastante para que eu falasse dele aqui no canal. Ele está fazendo muito sucesso e está recebendo diversas avaliações super positivas das pessoas que adquirem ele. É por isso que eu estou trazendo informações sobre ele aqui, tá? Então, presta atenção, eu achei diversas promoções desse smartphone em locais super confiáveis. Já deixei o link aqui na descrição para vocês poderem acessar, clicar no link, abrir, ver todos os detalhes aí e adquirir o seu. Tenho certeza que você vai se sentir muito feliz com esse smartphone, porque além de bonito, ele é rápido, tem memória e você consegue fazer boas filmagens aí com uma câmera em 4K. É sensacional. Ah, e o preço dele, a faixa de preço dele é muito baixo. Você facilmente encontra nesse smartphone a menos de R$700, mas eu encontrei ofertas menores, do qual eu estou deixando o link aqui na descrição. Então, clica e confere. Através do link aqui, você vai poder ver todas as informações que eu passei para você e também um preço bem bacana, tá bom? Até o próximo vídeo aqui do canal. Se você gostou, deixa o seu like. Clica no botão vermelho para você poder se inscrever. Ative as notificações. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E também envia para um amigo que está buscando esse celular o link para ele através do WhatsApp. Você vai ajudar bastante a pessoa a encontrar. Se você também já possui ele, deixa aqui nos comentários. Quero saber a sua opinião. E você vai ajudar quem estiver chegando aqui no canal também a entender de uma pessoa que já utiliza quais foram os pontos positivos, o que você está achando sobre esse smartphone, que atualmente tem sido um baita sucesso. Se você está pensando em adquirir ele, você tem condições, vá firme. Tenho certeza que você vai se sentir muito feliz com esse smartphone. Valeu, galera. Se inscrevam no canal, deixem um like e até a próxima.